Aí galera, a gente abriu aqui hoje o notebook Ultra Team U25B da CCE Ele tinha vindo quando usou, só que a dona dele pediu pra mudar Foi mudar aqui, aparentemente o HD tá com algum problema Um dos filhos nele Vou descobrir daqui a pouco certinho isso aí Bom, mas isso aí já, depois na hora que eu abri ele aqui É... eu já notei que tinha que ser problema no HD mesmo Tive mais certeza que deveria ser problema no HD Olha só a marca que é o HD Essa marca aí galera, quem tá vendo essa marca não compre dessa marca Nem dela nem da tal da Hitachi Hitachi Toshiba é a mesma coisa A mesma porcaria Na boa mesmo que eu tô falando É a mesma porcaria E o interessante desse daqui é o seguinte Ele não tem bateria externa pra você poder tirar ela, trocar na hora que você quiser Ele aqui já é um pouquinho diferente É interno Só que a bateria dele Olha só o que que é É... tá inovando as coisas, tá mudando um pouquinho de coisa Mas isso aqui tá lembrando mais 4 pilhas De lítio Recarregável Que olha só o jeito que é Eu tô um pouco desatualizado quanto a isso, mas isso aqui tá parecendo 4 pilhas de lítio recarregável Porque eu já tive pilha de lítio Tem pilha desse tamanho e tem pilha até maior do que isso Mas isso aqui tá parecendo 4 pilhas de lítio recarregável Olha só que viagem que eu tô fazendo agora É fininho, é até um pouquinho bonitinho, mas pô Você vai ver por dentro é isso? Sacanagem E esse HD aí, ó Saiam fora dele, não comprem esse HD nem o tal do Hitachi, evitem Se for comprar alguma marca, escolha por Western Digital, Seagate, Samsung Eu tô... não é questão de merchandising, isso não É questão do que eu uso, que eu trabalho com essa informática Tô indicando peça boa Se eu praticar coisa ruim, eu prefiro ficar quieto Olha aí como é que é por dentro Abraço aí, galera